É uma série documental que revela o lado secreto das ordens espirituais. Portugal Culto e Oculto está em exibição na RTP e fala de temas tão diferentes como a maçonaria e a alquimia. Rita Saldanha e Miguel Ferraz são os autores. O programa tem toda essa componente que é extremamente fascinante. Foi o programa que nós tivemos mais dificuldade em fazer. Porque é preciso estudar muito, é preciso conversar muito para conseguir apreender a matéria da alquimia. Rita Saldanha e Miguel Ferraz, os autores da série Portugal Culto e Oculto. E também convidados especiais esta terça-feira do programa Germano Campos Entrevista. Emissão para ouvir depois das 19 horas. A seguir em permanência nas versões áudio e vídeo da RTP Play e na página do Facebook da RDP Internacional. Rio de Janeiro Con turns para ouvir depois dos cursos. A-LVI-E-R-C-O Ou interface nos va importbir sogar Campos Entrevista o salvo TV Trevista